Oi meus amores, hoje estamos aqui para rechear e embalar os ovos de colher. Eu também estou ansiosa para mostrar para vocês, muita gente esperando, então uma dúvida, quando você fizer a casca do ovo você não coloca na geladeira para não pegar, deixar fora da geladeira que não vai derreter, quando você for para rechear os ovos tem que ser um dia antes ou no dia de entregar os presentes, quem for fazer para vender tem que rechear os ovos no dia antes e vai embalando conforme você vai entregando, tá? Porque pode colar ali, é bem delicadinho o ovo de colher, eu achei pelo menos. Então tá, se você quer aprender a cozinhar receitas muito bem explicadinhas, vem comigo. Moçada, peguei a casca do ovo que eu fiz lá no outro vídeo, tá? Depois que eu fiz todas as cascas eu deixei fora da geladeira, não derrete e agora voltei a casca aqui na forminha, forminha bem sequinha, bem limpinha. Então você faz primeiro todas as cascas, deixa lá guardadinha, pode ser de um dia para o outro, três, uma semana, só não pode levar na geladeira, porque daí ele soa, né? Então assim, vamos fazer um ovo com recheio napolitano. Napolitano o que que é? Morango, creme, brigadeiro. Então nós vamos colocar aqui o brigadeiro. Gente, um conselho, comprem uma forminha menor do que a minha. A minha é pra recheio, pra ovo de colher, eu comprei uma forminha 350 gramas, mas compre uma que seja uns 250, porque senão vai muito recheio. Apesar que mesmo assim vai ficar muito mais barato, muito mais barato mesmo do que você comprar pronto. Olha lá, aquele recheio lá, que tá lá no vídeo dos recheios, tá? Lembrando de novo que os vídeos são caseiros pra vocês que querem fazer ovos de páscoa caseiro, tá? Falei algumas vezes, mas recebi comentários que... Ah, sei lá, comentários, né? Sempre tem bastante comentário. Então assim, olha lá, coloquei ali, eu já vou limpando, porque eu tenho medo de depois ficar muito, muito sujo. Coloquei o de morango, quem quiser pode fazer embaixo, brigadeiro, no meio de morango, e daí na hora que a pessoa cortar o ovo, ela tem uma surpresa, tá? Peguei... Gente, eu queria mexer antes, esqueci. Olha a cremosidade dos recheios, por isso que precisa colocar o creme de leite, tá? A cremosidade do recheio... Olha só, gente, já fiquei até com vontade de comer, de comer aqui. Então, tá. Aí, com uma colherzinha limpa, você passa primeiro aqui... Tão vendo? Ai, eu perco ali a câmera. Tá. Esse é o mais chatinho que eu acho. Pega três colheres limpas. Arruma bem. Tem gente que dá uma batidinha pra sair o ar, mas não precisa não. Tô tentando simplificar o máximo aqui pra vocês. Eu também não sou profissional, viu, gente, de ovo de páscoa. Eu faço pra presentear, já fiz pra vender uma época, mas era mais simples, aquela época que não existia esses ovos de colher. Então, você tenta colocar os recheios bem certinho aí, tá? O mais certinho possível. Olha que lindeza. Agora, o que eu tô pensando no napolitano é jogar um pouquinho de chocolate aqui. Ou a gente pode colocar granulado colorido. Acho que vai ficar bonito o granulado colorido, ou vai ficar mais legal passar o chocolate. Mas, quem quiser fazer assim, fica pronto assim, tá? Vou mostrar como que nós vamos fazer os risquinhos de chocolate. Eu vou deixar aqui. Vou pegar, derretiu um chocolate. Esse eu coloquei no meu microondas. Quando eu passei o vídeo de derreter o chocolate, eu disse de 50 em 50 segundos. Muita gente escreveu, não, é de 20 em 20, de 30 em 30 segundos. Dependendo, a quantidade de chocolate é mais segundos. Agora, esse aqui eu já derreti de 15 em 15 segundos. Por quê? Peguei só um pouquinho, tá? Então, vocês ficam de olho. Peguei um saquinho lá, um saquinho qualquer aí que você tiver. Vou colocar o chocolate aqui. Coloquei, então, o chocolate aqui no meu saquinho, qualquer saquinho. Fura aí, corta aí com a tesoura. Opa, quase caiu lá dentro do recheio. Corta aí com a tesoura. Pega o seu ovo lindo. Ah, antes, deixa eu mostrar pra vocês. Pega o dedinho ou um guardanapinho, mas vou pegar o meu dedinho e passa aqui em volta, tá? Limpa lá no guardanapo. Pega o outro dedinho e passa aqui em volta. Tenta limpar bem pra ficar bem lindo. Olha lá. Então, eu furei um buraquinho ali. Eu quero, quero mostrar várias maneiras. Várias não, algumas. Assim, já achei lindo. Mas, se você fizer... Olha lá. Passa um risco. Passa outro risco. Passa outro risquinho. Passa outro risquinho. Olha, gente. Coisa linda, né? Daí, limpa lá o chocolate. Opa. Limpa lá o chocolate. Tenta não fazer igual eu, deixar ultrapassar ali. Então, esse aqui ficou pronto. É só você deixar lá pra endurecer esse chocolate aqui. Tirar isso aqui. Façam da melhor... do jeito que vocês acharem mais fácil. Eu vou tirar aqui da forminha, porque depois também quero ensinar pra vocês uma embalagem nessa mesma forminha. Tá? Ai, ai. Agora, vamos tirar. Gente do céu. Melhor a gente fazer assim. Deixa eu pegar aqui. Gente, eu esqueci como que tira da forminha. ó. Opa, opa. Isso. É assim que tira da forminha, viu, moçada? Eu tinha esquecido. Então, falei pra vocês. Esse aqui é de amostra, tá? Esses ovos aqui são de amostra. Então, eu vou usar com a mão... Vou usar a mão hoje mesmo. É... Não vou colocar a luva, porque depois é pra... É pra casa esses ovos. Nós vamos comer eles. Então, eu vou pegar com a mão. Mas vocês peguem com a luva, pra dar de presente aí. Olha lá, gente. O que vocês acharam desse ovo de colher napolitano com recheio cremoso? Três sabores. Não é lindo? Maravilhoso, gente. Então, tá. Esse foi o napolitano, tá? Vou colocar ali na forma, forrada de papel manteiga. E agora, nós vamos fazer um outro sabor. Coloquei mais uma metade aqui. Vamos fazer aquele tradicionalzão, que é o chocolate de brigadeiro. Olha esse brigadeiro que cremoso. Então, os recheios eu passei uma receita de cada. Vai depender do tamanho da sua casca aí, do seu ovo, tá? Você faz, vê quantos que dá, faz de novo. Então, deixa eu colocar aqui embaixo, pra pegar bastante o brigadeiro. Coloquei todo o brigadeiro aqui. Você pode fazer dois amores, colocar aquele beijinho, aquele brigadeiro branco tradicional, tá? Metade, metade. Fazer dois amores, comprar aquele chocobol e colocar. São ideias, gente. Ideias. Esse ano, eu só tô passando o mais simples possível. Quem sabe, o ano que vem, se Deus me permitir, eu passo uma coisa mais elaborada. Coloquei o brigadeiro aqui e vamos colocar o quê? Granulado. Daria uma dúvida. Ai, Cris, é... Não precisa cobrir de chocolate de novo? Quem quiser, pode cobrir. Uma camadinha bem fina, por quê? Esses são ovos de colher, tá? O trofado. Você tem que cobrir. Bem lindo, assim. Tá? Olha lá. Ai, gente, eu sou exagerada mesmo. Não liguem. Mas, coloque aí um pouquinho de chocolate. Como eu já tinha usado um tanto de recheio, bastantinho, coloquei no napoletano, sobrou menos brigadeiro, então, deu pra encher esse aqui. Mas, como é só pra vocês verem, eu coloquei. Esse é o ovo de colher de brigadeiro. Você não precisa fazer mais nada. Só embalar ele mesmo, tá? Então, vamos tirar daqui, dar uma chacoalhadinha. Ai, ai. Gente, eu coloquei muito, muito granulado. Não vou tirar daqui da forminha, tá? Depois eu tiro. Porque eu quero mostrar agora o de prestígio. Gente, eu achei muito chato ter que tirar da forminha. Tem que passar a colher ali, puxar pra cima, ou dar uma sacudida. Então, esse outro aqui, não vou colocar na forminha, não. É que eu quero mostrar pra vocês uma opção de você dar de presente já dentro da forminha, tá? Ou fazer aí pra casa dentro da forminha, que eu paguei bem baratinho naquela forminha. Então, tá. Lembrando mais uma vez, façam ovos menores, porque vai muito recheio. Esse é o prestígio, é o meu preferido. Olha lá. Ai, gente, que delícia. Maravilhoso, maravilhoso esse daqui. Vou encher bem, né? Porque é pra mostrar pra vocês e nós vamos comer todos aqui em casa. Olha lá. Então, peguei na mão mesmo. Tudo tem que tá muito frio, viu, moçada? Opa, opa. Meu câmera-mei marido não consegue me acompanhar. Então, olha lá. O de prestígio. Quem achar chato como eu fazer dentro da forminha, faz todos aí. Sem forminha, sem nada, tá? Deixa bem lisinho. Não quero deixar o vídeo muito longo. Então, tá. As cascas dos meus ovos ficaram bem fininhas, podem fazer um pouquinho mais grossas aí. Fiz o de prestígio. Vou colocar o quê? Coco, né? Quem quiser fazer o recheio com coco bem fininho e depois colocar coco flocos aqui em cima, tudo bem. Quem quiser fazer com coco fininho também dá. Do jeito que vocês acharem melhor. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. É... Dá pra vocês rechear os ovos com o que você quiser. Você pode fazer o mousse de... O mousse de tangue tem aqui no canal, tá? O mousse de tangue você pode... Tá recheando os seus ovos com o mousse de tangue. O mousse de leite ninho também tem no canal. Também dá pra rechear os ovos. É... O pessoal pediu pra me ensinar como fazer o recheio. Dá pra fazer, tá? Com o mousse de maracujá. Tem que... Mas tem que colocar gelatina sem sabor no mousse pra ele ficar mais durinho. Gente, olha que delícia. Maravilha, né? Então, esse foi o nosso outro ovo de colher. De prestígio. Agora eu vou mostrar os três que eu fiz pra vocês. Olha que lindeza, gente. Eu estou apaixonada pelos ovos de colher. Então, mais uma dica. Quem quiser fazer o brigadeiro cremoso branco só, ou dois amores, não quiser colocar chocobol, pode colocar o bombom, tá? Ou se você quiser fazer de... inteiro de... de brigadeiro sabor de morango também, você coloca... Não quiser decorar com nada, quiser colocar sonho de valsa, bombom, tá? Vou dar uma dica aqui pra vocês. Claro que você, o napolitano, não precisa. Vou até colocar aqui no de brigadeiro, será? Coloca assim, olha. Corta o bombomzinho, todos pretos, ou todos brancos, ou um de cada, tá? Coloca assim o bombomzinho, que fica lindo. Ou coloca o chocolate que o seu amor, né? Se você for fazer pro amor, o chocolate que ele mais gosta, você pode desembrulhar e colocar aqui. Então, são ideias que você mesmo pode criar, pode pensar, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês uma dica de embalagem. Eu peguei o papel filme, aqui cortei, vamos com bastante calma, porque dá trabalho, tá? Dá um trabalhinho, sim. Vale muito a pena vocês fazerem aí na tua casa, pra presentear os amigos, os filhos, mas dá trabalho. Eu peguei um papel filme, olha lá, aquele papel filme que você coloca ele, ele já gruda tudo na hora, igual aconteceu aqui comigo, né? Então, vou tentar aqui. Se você quiser embalar ele, coloca no papel filme, que fica uma graça. Tá? Pega um papel, não deixa sobrar muito lá embaixo, porque mesmo que você vai colocar dentro da caixinha, esse aqui é pra colocar dentro da caixinha, tá? Embalei ele com papel filme, pra colocar dentro da caixinha. Olha que coisa linda! E daí, se... Vamos colocar agora em uma outra embalagem, que eu pensei. Como a forminha de ovo, essa forminha de acetato, ela é muito baratinha, você pode dar de presente aqui mesmo, na forminha. Amor, cadê o meu durex? E nós vamos colocar aqui uma colherzinha, tá? Se você quiser comprar uma colher bem bonita, tá? Amarrar uma... Fazer um lacinho aqui, igual mostram em vários vídeos, você faz um lacinho, coloca aqui bem lindo, e coloca aqui na forminha. Mas, eu não vou fazer dessa parte, eu vou fazer assim. Peguei um durex, eu sei, é feio, mas é o que eu... que eu posso mostrar agora. Colei bem de leve aqui o durex, olha. tá? Lembrando, mais uma vez, que são ovos bem simples, você pode usar a sua imaginação. Compre uma colher bem linda, uma colherzinha, ou uma mais em conta, coloca bem, bem pequenininho, corta as beiradinhas do durex, que não vai nem aparecer, tá? Porque nós vamos passar um papel por cima aqui. Quem não quiser colocar a colher, que é o meu caso, eu não vou dar de presente com colher, tá? A pessoa vai comer com a colher dela. Então, agora, vamos lá. Vou colocar o brigadeiro, o de brigadeiro, que é o que eu vou embrulhar. Tira aqui. Eu voltei lá, na forminha, uma forminha nova, tá? Pra você dar de presente, você vai comprar forminhas, como se fossem as caixinhas dos ovos, forminhas novas. comprei um papel bem lindo, transparente, não precisa ser estampado, aonde eu comprei tinha liso, eu fiquei em dúvida. Você pode comprar esse, ou você pode embrulhar com papel de ovo, ou você pode colocar no papel celofane, ou um plástico transparente. Então, você vai colocar na forminha, e espero que vocês estejam vendo aí, bem bonitinho, porque não é fácil fazer artesanato com uma cozinha desse tamanho. Então, olha lá. Coisa linda, tá? Não há necessidade, eu não quero colocar a colher no meu, mas tô mostrando pra vocês uma ideia. Isso aqui, são tudo, são, é tudo ideia. Sei lá se eu tô falando, certo? Dá lá, não sei, tô falando errado. Então, aqui, compra um maiorzinho, tá? Eu achei que você dá. aqui nós vamos colocar uma fita. Gente, o negócio é o seguinte, essa fitinha custa super barato no mercado, tá? Eu comprei a maior, você pode comprar a menorzinha. Eu vou colocar uma grandona ali, que eu sou exagerada. Então, você vai lá, e vai puxar, lá no mercado, lá na onde, no mercado não, lá na loja que você for comprar as fitas, embalagens, loja de embalagens, você vai ver. Eu, o ano passado, eu fiz ovos pra presentear, e coloquei em todos os ovos, fitas dessas. Então, você pode fazer assim, você vem aqui, e, amarra. Ai, gente, pro céu, que difícil mostrar pra vocês. Tá? Olha lá, é que aqui, eu quero ficar mostrando no lado certo, certo? Então, eu vou amarrar aqui, e já mostro pra vocês. Então, virei aqui, pra ver se fica melhor pra mim, tá? E vou amarrar. Você faz assim, primeiro você amarra com durex, não faz igual eu fiz, não. Primeiro você, arruma certinho ali, e, e, amarra, e, e cola um durex aqui. Depois que você coloca a sua fita, mas, como a lix não tem tanto tempo, né? Então, eu fiz assim, olha lá. Dá um nozinho, bem legal. Se o papel for maior, se for um papel de solofone, vai ficar mais bonito, tá? Então, olha lá. Eu vou cortar aqui, pegar a minha tesoura. Prontinho. Quem quiser comprar a fita, a fita de cetim, vai ficar lindo também. Olha lá, se aqui sobrar um pouquinho mais de papel, fica lindo, e se não sobrar, fica lindo também. Ficou um pouquinho tortinho, mas é só pra vocês verem. Olha que lindeza, esse ovo de colher, com uma embalagem, uma embalagem super barata, uma ideia bem legal, né? Então, você pode presentear assim. Legal, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês, a caixinha que eu comprei. Comprei uma caixinha linda, até tô mostrando a marca, tá? Ela vem desmontada, eu vou abrir aqui, e vou montar a caixinha, pra gente colocar o ovo. Montei a caixinha, é muito prático pra montar, tem caixinhas prontas, ela vem com essa, vai ser um negocinho aqui, pra você colocar o ovo. Ai, 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 será que vai dar certo? Vai dar certo o meu ovão aqui dentro. Então, assim. Vou virar. Ela fica bem legal, olha lá. Aqui é que eu quero mostrar tudo, para vocês. vamos colocar essa lindeza aqui dentro. Esse não precisa de embalar, não precisa nada, tá? Olha lá, que coisa linda, gente. Então, ficou assim, o nosso ovo de colher napolitano, você pode colocar qualquer ovo aqui. Então, você vai fazer assim. Fechar. Coisa linda. E, eu aconselho a colocar um durexinho aqui, tá bom? Então, essa foi a embalagem da caixa, tem outras caixas mais bonitas, tem muitas, muitas opções de caixas no mercado. Olha que lindo. A outra opção que nós temos é, comprei um papel de ovo de páscoa, ele é bem grandão, cortei um pedação, tá? Dá até para fazer dois, com um, com bem grande. E, cortei, de comprido assim, você coloca o ovo, mede bem direitinho no meio. Daí, você vai fazer assim. Você vai, olha lá, você vai dobrar uma parte aqui para cima, tá? Olha lá. E a outra, você vem com a mãozinha para baixo, tá? Não vai ficar tão bonito, mas, aí, vocês vão conseguir. Então, essa pedacinha que sobrou, é que o papel ainda está grande, tá? Aqui, você já cola um durex na hora, mas eu vou colocar a fita, porque senão, olha, gente, as fitas desse ano estão lindas, lindas demais. Aquela fita que eu falei para vocês, tem umas que já vem pronta, puxa bem ali, tá? Dá aquele nozinho básico, ovo básico. Opa! Beleza, olha lá, vou puxar, vou dar a nozinha básica. Gente, quem não quer ganhar um ovo desse, fala sério, eu adoraria ganhar. Então, tá. Então, depois a gente corta ali, tá? Então, ficou lindo demais. Daí, você arruma aqui, do jeito que você quiser, compra o papel que você quiser, tá? Então, esse é o nosso ovo de colher. Olha lá, que lindo. Vamos pegar todas as opções que eu passei, colocar aqui para vocês. Então, meus amores, é, isso foi o que eu consegui mostrar para vocês, tá? Eu, vocês sabem que eu não tenho bancada, então tem que ser tudo aqui na minha cozinha, que é minúscula, mas se eu conseguir na minha cozinha desse tamanho, imagine você aí, com uma cozinha maior. Olha lá, eu achei que ficou lindo demais, é, mostrar mais uma vez a opção do, do ovo dentro da embalada, da forminha de acetato, tá? É uma boa ideia, né? É, use a sua imaginação, ficou lindo. Agora, tem muita caixinha, o pessoal está reclamando muito dos preços das caixinhas, realmente elas estão bem carinhas esse ano, mas mesmo assim, vale a pena, você não vai gastar muito para fazer, olha lá, linda, né? Tem várias opções, tá? De caixinha no, nas lojas. E, essa outra aqui, que eu achei, lindíssimo também, olha lá, espero que vocês consigam ver aí, achei linda essa fita, então é isso. Como eu sei que vocês querem ver, eu comendo, eu vou fazer esse sacrifício, viu moçada? Olha lá, vamos comer então. eu vou mostrar para vocês aqui, olha lá, coisa linda aqui dentro, e também vou fazer uma coisinha, cortar esse ovo. Nossa, gente, que tudo, olha, 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 mais uma vez, mais uma vez, que dó, né? Que dó, que dó, mas nós temos que fazer isso. O recheio é muito cremoso, ninguém vai reclamar, né? Então, vamos experimentar. Essa foi a nossa receitinha de hoje, espero mesmo que vocês tenham gostado, eu e a minha equipe fizemos os vídeos com o maior carinho do mundo, dá um trabalhinho, tá? E quero mesmo que vocês façam aí. Agora, nós vamos experimentar. Mas antes, se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha, clica em todos os joinhas, compartilha os vídeos com os seus amigos, façam a receita, tá? Tem bastante receita no meu canal, e se inscreva no canal, tá, gente? Se inscreva no canal. Agora, nós vamos experimentar. Eu também acho difícil essa parte. Vou pegar aqui, para nós experimentar. Olha lá. Não sei se vocês estão vendo aí legal. Eu estou querendo comer de colher, também quero comer ele sem a colher, vou pegar um pouco de cada, vou pegar aqui. Gente, 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 olha lá. Olha lá. Hum. Vale a pena. Claro que vale a pena. Agora, vou fazer uma coisa que eu estou com vontade. Quero mostrar para vocês. porque smeja a culpação de oito. E aí E aí E aí E aí E aí